Entra aqui, sai pegando as armas, tudo por aqui, volta pra cá matando todo mundo Arrubuí, vem aqui Ai, tu já baixou aquele mapa da corrida dos pets? Do nosso pet Hum? Eu já joguei ele, ele é muito bom E aí, eu não voltei a ferro 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 Parece que essa cidade do Free Fire é abandonada, é? Parece que é porque o carro tá tudo velho Parece que essa cidade tá abandonada mesmo Porque olha aquela casa Essa casa aqui tá velha Tá vendo aquele carro? Também tá velho Eu tô de tempo Por favor, eu estou nesse adoro também Pega uma por esse adoro Pega uma por esse adoro Oh na frente Pega uma . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pai. Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê? Um amigo meu me chamou pra jogar depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Pai, tu que tá fazendo essa voada de arma, hein? Hum, tem cara aqui. Eu vou pegar ele, pai. Eu vou pegar ele de coca. Matou? Matou? Esse não deve ser o amigo dela não, pai. Esse não deve ser o amigo dela não. Matou. 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 Tem alguma coisa? Deixa eu ver. Não, não, não. Lixo. Preciso de... Preciso de... Não, preciso de nada. Até uma hora suficiente. Até a hora suficiente. Hum, eu acho que ganhou pra... É, 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 é. para onde agora tá fecha tá fechado lá tá fechado lá agora pai tá vendo que demorou não dá para subir lá mais não vai fechar lá na factore onde é que tá ouvindo sempre no mundo da lua se tiver esse bebê se eu se eu acho eu que tô com esse bebê e aí e aí e aí e aí o e aí e aí o amigo dele fica de olho nesse cara eu fico de olho nesse daqui para dentro e aí 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 aqui ó e aí Vai fechar bem aqui. Tá no gelo, né? Tá no gelo, tá no gelo, tá no gelo, tá no gelo.